Deu uns cachos bons e esta guia que estava lá em cima, abri espaço, já que eu tirei a guia na negara branca, diminui muito, esta guia dela que estava lá em cima, pus embaixo e pudei ela, olha a carga da uva atriz, olha aqui, deixei ela com cor, também, aponta. Só que agora nesse ponto, nesse galinho aqui, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis pêssegos no palmo, é impossível manter isso, por quê? Cada pêssego não vai ficar tamanho de um pouco maior que um ovo de galinha? É impossível seis pêssegos crescer um do lado do outro, eles vão se trombar, não vai amadurecer nunca. Então, antes de eu tirar, que eu vou tirar metade daqui, eu estou olhando para ver qual deles está bichado em bicho. Se não tem nenhum bichado, que aqui parece que não está, então sadiu ainda. Então, como é que a gente deixa numa vara dessa? Aqui tem seis pêssegos, olha, um perto do outro, eu vou deixar só três. Eu tiro, olha, aqui tem dois, olha, repara, aqui tem dois e um aqui embaixo. Esses dois aqui do lado, estão virados para o lado oposto, eu deixo, porque dá para ensacar aqui com o papelzinho, que a gente tem que ensacar. Aqui dá, o de baixo, eu tiro. Segura. Aqui, a ideia disso é fazer com que eles ficam em lados opostos, não se batendo, porque senão quando eles crescerem, um derruba o outro. Então, como aqui está para o lado de fora, aqui está para o lado de fora, aqui também, aqui também, estão no lugar certo, esse está sobrando. Então, eu tirei um, mais um. Quanto eu tirei? Agora eu deixei quatro aqui, vai crescer. O três, na verdade, né? Dois eu tirei. Aquele outro. O três doente, três. Então, você vê que eu tirei 40% da produção do pêssego. E, às vezes, tem vareta, que o pé é novo aqui, às vezes tem vareta que vem oito pêssego, num palmo. Oito pêssego, pode acontecer. Tira quatro, deixa quatro como? Um longe do outro, na vara, para eles não se trombarem. Porque depois que tirou isso, para não dar minhoca, pulveriza e tem um saquinho de papel próprio, que é tipo de papel de hambúrguer. Só que ali, papel manteiga, que a chuva não derrete ele. Depois que pulverizou essa semana, eu tenho papel manteiga na chácara, vem aqui com o saquinho de papel manteiga, cobre ele, põe um araminho e ele vai crescer dentro do saquinho e a mosca nunca mais vai morder. Tchau, tchau.